Bom dia com alegria! Lê em sua Bíblia João 7, versículo 17 Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerás a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Uma doutrina bíblica verdadeira, permanente, absoluta e se aplica a todas as épocas e culturas, porque tem como base a Bíblia toda. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento devem sustentar o verdadeiro ensino cristão. Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus! Tchau!